E hoje, rapaziada, eu vou estar indo lá no moinho, sozinho, velho. Aqui é o moinho, já cheguei aqui, ó. Um clima diferente, sim. Fala, galera do YouTube, beleza? Trazendo mais vídeos aí pro canal. E hoje, rapaziada, eu vou estar indo lá no moinho, sozinho, velho. Então, tô aqui em casa, simbora pra lá e fica aí com o vídeo. Aí, galera, tamo aí já quase antes do arroio. Vou ter que passar no arroio agora. A motinha tá aí, vim de motinha hoje. Muito longe de casa, vamos embora. Se não tiver muita água no arroio, vamos passar. Mas se tiver bastante, vamos passar também. Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Mas acho que não vai ter muito, porque faz tempo que não chove. Se chove é pouquinho. Vou gravar aí pra vocês. Entrando aí, passando na arroio. Não entendi. Passar na arroio, então. Quando tiver mais perto, eu volto, beleza? Aí, galera, tamo aqui não. Eu tô aqui perto. Por enquanto, não tô com medo ainda. Vamos ver lá mais perto. Galera, dá pra ver que eu tô sozinho. Tem nada aí, ó. Sozinho, velho. Pouca a aguinha. Lugar de pescar ali. Galera, deixa aí nos comentários se eu faço um vídeo pescando. Eita, porra. Chinelo. Ai, caralho. Vou passar aqui no meio. Eu não vou passar ali nas pedras. Eu vou passar nas pedras. Ah, falou que não vai dar pra passar, velho. Se meu celular cair aqui dentro, fodeu, velho. Ai, realidade. Ah, galera, passei. Agora é só continuar. Quando tiver lá perto, eu volto. Aí, galera. Tô aqui perto, ó. O medo é... Não tem... Não tô com medo ainda. Porque tá longe, ó. Pra cá é... Bem doido. Pura mato, galera. Lembrando que eu tô sozinho ainda. Beleza? Se esse vídeo bater... 20 likes... 20 likes... Eu trago minha irmã aqui, beleza? É, que tudo é vermelho, velho. Chega dando errado, já, o bagulho. Muito perto, já. Ali atrás, já é. Bem doido, velho. Esse cara, esse barulho, ele mato, velho. Galera, mesmo sendo de dia, velho. Sozinho. Tipo, não dá muito medo, mas... Sempre fica, assim, um... Tipo, um pouco desconfiado, né? Vai que alguém te assusta. Bem louco, velho. Tão ruim, já cheguei aqui, ó. A Ásia aqui. Galera, se não ser muito sujo, eu vou... Olhar as outras casas ali do lado. Ele tem uma parede ali, acho que também é na Ásia, que é o buraco. Buraco grande. Lá embaixo, lá, ó. Só barro lá embaixo. Puta, tá muito sujo aqui, ó. Ó, galera. Sozinho, enfim, no bagulho, velho. Nossa ideia, velho. Atrás tem outra casa. Pra ver aí. Tipo, sozinho, eu sei falar com ninguém. Porra, velho. Vou segurar meu boneco. E aí. O sol tá batendo muito na cara, hein? Mesmo, tipo, sozinho, mas com, tipo, gravando pra vocês não dá muito medo, mas... Tipo, vim aqui sozinho, sem gravar, é muito diferente. Solta a arte. E aí, galera, tá tudo sujo. Não vai dar pra eu chegar muito perto ali. Tá meio calor aí. Se eu chegar muito perto... Se eu chegar muito perto, não. Se eu cruzar aqui, pode ter cobre. Beleza? Ele atrás também tá sujo. Ó. Eita, pica. Aqui é na parede. Tinha uns tijolos aqui. Tiraram. Aqui é na parede. Lá atrás tem outra casa lá também. Lá pra trás, galera. Lá atrás tem uma parede lá. Ela é quebrada. No lado de lá. Não sei se... No lado de lá também. Essa aqui, acho que só não tem telhado de anelo. O resto tá completo. Não sei se tá ficando bom a imagem aí. É daí que tá. Beleza? Então é isso, rapaziada. Toma aqui. Sozinho, né? No bagulho aí. No bagulho, cara. Isso aí. Tem uma árvore lá em cima. Não sei se a câmera vai pegar. Lá em cima, velho. Não sei se tá pegando aí. Lá em cima, galera. Tem uma árvore. Vou virar a câmera aqui, galera. Isso é melhor pra mostrar pra vocês. Eu consigo ver o que que eu tô filmando, beleza? A galera, ó. Barra muito clara. Não vai pegar as caras. Ali, ó, galera. Bem ali tá a árvore, ó. Aquele... Coisa ali. Muito seco. Tem árvore ali, ó. Mas tá bem sujo, galera. Tá meio escuro a imagem. Aumenta o brilho aqui, ó. Bem louco. Eita, porra. Travou o bagulho aqui. Aí, melhorou a imagem, ó. Janela, tudo. Esse bagulho gritando aí, ó. Será o... O zoom aqui, né? É uma... Um bagulho aqui muito calmo. Mas... Não sei como é que é de noite. Quem sabe um dia eu venho de noite aqui. Muito sujo, galera. Então... Mas só por ter vindo aqui já é outra coisa, beleza? Só de vindo aqui, galera. Já é um vídeo aí. Mas... Não é, tipo, assustador, mas é, tipo, um pouco... Tipo, um clima diferente, assim. Sozinho ainda. Vou mostrar aqui, galera. O... Mas não vai dar pra chegar tudo no mato aqui. O medo... Meu... Minha câmera cair pra dentro é... É muito. Deixa eu ver se tá gravando, né? Embaixo lá, galera. Não caia a câmera, pelo amor de Deus. Sujo, sujo. Ali tinha um buraco que passava o... Galera, olha isso aqui, velho. Sabe aquele... Coisa ali na volta? Tem, tipo, um... Uma meia volta, assim. Então, aquilo lá... Eita, pica. Coloca aí, aqui. Aquilo é, tipo, o fim da roda que rodava ali. E ali é o centro da roda. Então, olha aí pra baixo ainda. Quanto é ainda pra baixo aí. Que corria, né? Que a água vinha... Acho que é a água que vinha de lá. Eita, pica. Que fazia a farinha, né? Tão ruim aí. Muito assombroso. Não é assombroso, mas... Tipo, é mó diferente. Então, é isso, rapaziada. Se gostou do vídeo aí, deixa o like. Se inscreva no canal se não for inscrito. Tamo junto. Deixa ideias aí nos comentários de vídeo. Tranquilidade. Então, eu vou deixar o vídeo por aqui. Se gostou, deixa o like. Tamo junto. Falou, valeu. Foi a nóis e fui.